O vento que encrespa as ondas do mar e faz dançar as palhas do coqueiro é só uma das variáveis que os meteorologistas observam para fazer as previsões do tempo. O vento é muito importante porque vento acima do normal, nós temos chuvas, pouca formação de chuva. Se você tem vento sudeste, como nós tivemos nos últimos anos, acima do normal o vento prejudica porque você tem um vento horizontal mais forte que o vento vertical. A condição vertical da formação da nuvem, formação da gota de chuva é prejudicada. Então o essencial é que você tenha ventos calmos durante o período chuvoso para que as chuvas possam ser formadas através da formação da nuvem. No pacote da previsão, também entram fatores como a temperatura do Oceano Atlântico e fenômenos como o El Ninho, responsável pelo sumiço das chuvas no sertão e mesmo na faixa litorânea, historicamente livre das secas. O humor do sol também tem importância fundamental para o nosso clima. As pesquisas começaram no início do século passado, mas só ganharam corpo e evidências nos últimos anos. Especialistas de várias partes do mundo descobriram que a atividade solar, as chamadas explosões solares, são determinantes para o volume e o ritmo das chuvas em todo o planeta, especialmente no nordeste do Brasil. O meteorologista Gilmar Bistrô explica que os ciclos solares são divididos de 12 em 12 anos. Estamos no fim do ciclo 24. Nesse período, a atividade solar teve um pico nos últimos cinco anos. Justamente quando o Rio Grande do Norte sofreu a pior estiagem dos últimos 100 anos. Você tem atividade solar em alta, você tem vento solar mais forte, e esse vento solar prejudica a chegada de raios cósmicos aqui no planeta e diminui a formação de nuvens. Nós não tivemos nenhum período tão longo de seca como esse último. Começou 2012 até 2016 com uma média de chuva anual em torno de 400, 500 milímetros. Isso é muito abaixo do normal. Então a natureza está nos devendo muita chuva nesses últimos cinco anos. Mas a volta do fenômeno Laninha, que resfria as águas do Oceano Pacífico, e principalmente a queda na atividade solar, vão provocar uma virada no tempo já a partir dos próximos meses. Porque a atividade solar faz com que haja uma diminuição de calor chegando sobre o planeta, não evidenciando a formação de aninho e favorecendo a condição de Laninha. Laninha é uma condição que beneficia a condição dos ventos, a condição do tempo, a formação de chuva. E para 2017, as previsões são ainda melhores. Nós temos como exemplo o final do ciclo 23, que acabou nos anos de 2008, 2009. Nós tínhamos uma alta concentração de chuvas no interior do estado, produzindo inclusive enchentes no Vale do Açú, em outras áreas. E isso devido à atividade solar. Então toda vez que você tem diminuição da atividade solar aqui no Nordeste, você tem associado a essa diminuição, aumenta a atividade de chuvas aqui no Nordeste. Qual seria o seu recado de mar para os prefeitos, os futuros prefeitos que vão assumir agora em janeiro e já vão se deparar com uma situação mais favorável com as chuvas voltando depois de 5 anos de seca? Eu acho interessante que os reservatórios, por exemplo, aqui do estado, eles tivessem, fossem feitas uma limpeza de todo aquele material orgânico que foi depositado ao longo desses anos, para que quando essas chuvas viessem, desse uma capacidade maior de reserva hídrica nesses reservatórios. A gente quer que o homem continue habitando no semiárido, mas de forma sustentável, sustentável, que dê uma sustentabilidade. E os açudes é a principal arma que o sertanejo tem para conviver com a seca no interior do estado. Não tem outra saída? Não existe, porque a questão da transposição das águas do Rio São Francisco, ela depende muito da qualidade e da quantidade de água que tem no Rio São Francisco. Nós sabemos que o Rio São Francisco tem sido penalizado nesses últimos anos com o mau uso do seu recurso e o mau manejo da região.